Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo 5, 8, a palavra de Deus diz Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Palavra dura, não é? Sabe, a família é a célula básica da sociedade e da igreja. Se a família não está bem, todos os outros relacionamentos, as idealizações, empreendimentos, a vida profissional e espiritual, certamente também não estarão. Na família, cada um deveria procurar suprir as necessidades do outro. A família pode ser considerada um campo de treinamento, onde aprendemos a nos relacionar nas outras esferas da vida. O grande problema é que hoje em dia as pessoas buscam cada vez mais sua própria satisfação. E não procuram doar-se para os outros. Criamos então pequenos mundos pessoais, seletivos, egoístas, individualistas. Queremos apenas o que nos beneficia. E não estamos dispostos a deixar de lado os nossos próprios interesses, principalmente se for em favor dos outros. Sabe, o relacionamento do casal é profundamente afetado por esse egoísmo. Quando o marido não satisfaz a esposa, ela o deixa ou passa a desprezá-lo dentro da sua própria casa. Quando a esposa não satisfaz o marido, ele procura outra que o faça. Ao invés da harmonia, estabelece-se ali uma verdadeira batalha no lar, com cada um procurando ser vencedor ou, se for conveniente, se transformando em vítima. O egoísmo não é um fruto do espírito. O amor ao próximo é um fruto da fé. Examine o seu coração hoje. Trabalhe para a união da sua família. Doe-se de coração. Procure amar e suprir as necessidades do seu cônjuge. Ame os seus filhos e dê um bom exemplo. Amar e cuidar da família é um exercício de fé e de amor. Deus quer a paz nas famílias. Ele certamente o ajudará e o abençoará nessa sua iniciativa. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo. Nós te louvamos, Pai, e te bendizemos neste dia. Te agradecemos por esta direção. E pedimos, Senhor, para que possamos verdadeiramente nos doar mais ao nosso cônjuge, Senhor. Pai, que nós possamos verdadeiramente viver em prol da Tua Palavra, que demonstra de uma maneira clara o cuidado e o amor e a dedicação que devemos ter para com a nossa família. Pai, seja o marido com a esposa, a esposa com o marido. Pai, seja o pai com os filhos, o filho ou a filha com os pais. Que tenha verdadeiramente o mesmo intuito, Pai, de se doar uns aos outros para que a família tenha a paz desejada por Ti, para cada um de nós. Que seja assim, Senhor, nós oramos para que seja assim no nome, que é sobretudo o nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.